A pílula de hoje é conservadorismo. Conservadorismo é um conceito muito complexo. Dentro desse conceito, você pode encontrar muitas posições correntes, às vezes também em conflito entre elas. O conservadorismo hoje está muito na agenda do debate teórico-político e, para tentar fazer uma pequena introdução, que não pretende de forma nenhuma esgotar a questão do conservadorismo, a gente apenas hoje vai apresentar o conceito fundamental, porque depois nós vamos aprofundar a questão do conservadorismo moderno e contemporâneo, também nas suas relações com outros conceitos, tipo liberalismo, tradicionalismo, reação, reacionarismo, fascismo. Serão conceitos que nós vamos, temas tópicos que nós vamos discutir nos próximos vídeos. Mas, justamente, para tentar abordar com mais propriedade as vinculações, os vínculos entre o conservadorismo e os outros grandes conceitos da teoria moderna e contemporânea, nós precisamos dizer o que é conservadorismo. E, para fazer isso, vou pedir a ajuda de David Hume, aqui atrás, grande filósofo escocês, que, na sua obra principal, tratado sobre a natureza humana, a meu ver, coloca os princípios fundamentais do conservadorismo, embora ele não seja considerado propriamente um pensador, do conservadorismo moderno. Justamente, a tradição do conservadorismo moderno inicia com Edmund Burke e a sua crítica da Revolução Francesa, e chega, através de um percurso até muito complexo, chega até os últimos teóricos do conservadorismo. Eu penso, um dos principais, é Roger Scruton, considerado, talvez, o maior pensador do conservadorismo contemporâneo. Mas, estava falando, o que é conservadorismo? Nas suas linhas gerais, o conservadorismo, como teoria e também como teoria política, embora, já falei, é complexo, é um percurso complexo, não é também um percurso muito organicista, orgânico, aquele do conservadorismo. O conservadorismo, como teoria e também como metodologia, ele se opõe a todos os grandes desafios da modernidade, e, de forma específica, aqueles da Revolução Francesa. As três grandes teorias da modernidade. Liberalismo é a ideia de progresso da humanidade, fundamentada no princípio da liberdade. Classe é a ideia de progresso da humanidade, fundamentada na ideia de classe, do marxismo, e nação, como ideia fundamental do nacionalismo, no século 800, são questionados de acordo com aquele ceticismo moderno que vê no David Hume, aqui atrás de mim, seu principal fundador. Então, o princípio fundamental do conservadorismo é sempre questionar o universalismo otimista das grandes teorias progressistas da modernidade. E, diante do avanço do universalismo e da sua postura muito otimista, o conservadorismo, ele contrapoe a análise empírica do que é específico, particular. Ele acha que o universalismo tem que sempre se adaptar às condições de um povo. A cultura, o espírito de um povo, as condições materiais de um povo, são elementos fundamentais na análise do conservadorismo. Um exemplo clássico é o próprio Edmund Burke, que não é contra a Revolução Americana, mas é contra a Revolução Francesa. Isso, justamente, é para dizer, para mostrar, que, para a Burke, as condições específicas de um povo são fundamentais para entender se os princípios universais podem se adaptar. É muito importante dizer isso porque, no caso brasileiro, como a gente vai, depois, nos próximos vídeos, aprofundar, o conservadorismo vai ter, inclusive, também, o conservadorismo dentro do próprio liberalismo clássico, vai ter um papel fundamental na formação do Estado moderno brasileiro. E sobre isso nós vamos falar nos próximos vídeos.